Salve salve rapaziada, tranquilo, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo e guys, hoje eu terá aqui pra vocês 3 dicas pra vocês estarem pegando pontos na arena Eu não tenho muitos pontos na arena, porém com essas dicas eu tô conseguindo pegar mais pontos, beleza? E eu vou tá passando aqui pra vocês, então sem muita interrolação, eu vou tá falando aqui a primeira pra vocês que basicamente é crafta itens, tá ligado? Eu vou mostrar uma estratégia muito boa que eu consigo fazer na arena pra ter um ult muito bom, cara, então a primeira dica é crafta itens, é muito OP mesmo E agora eu vou tá mostrando mais que eu vou entrar em uma partida, porém eu tô muito logado, então eu vou entrar em uma casual, mas façam isso na arena, beleza? Então vamos lá pra partida que tá muito OP mesmo você craftar seus itens Tá galera, o Egg tava demais na partida passada, aí agora tá, eu dei uma acessada na internet, acredito que esteja melhor Lembrando que isso é uma casual, mas apliquei na arena, tá ligado? São mais apropriados pra arena, essas dicas, ok? Dá até pra fazer na casual, porém é mais na arena Então como eu disse, a primeira coisa é o crafting de itens, tenta procurar um grupo onde tenha osso, tá ligado? Não importa se é osso... se é osso animal, se é osso que dá pra comprar Se for os dois é muito bom onde dê pra comprar osso, onde que tenha animal também Mas enfim, qual a minha estratégia meio roubada daqui? Então, converso com esse cara aqui, beleza? Ele me deu um mini, ele poderia dar um osso, mas enfim E meu útil tá ruim, certo? Eu vou aprimorar pelo menos uma arma aqui E como que eu faço? Aqui é na casual, então eu vou conseguir comprar diversos ossos Mas luteando aqui, eu costumo achar em 50 ossos Aí eu pego essa missão aqui, ó Do Frisk E vou tá conseguindo 110 ossos Com tudo isso que eu consigo na arena Já dá pra mim zerar o estoque aqui e tá comprando todos, beleza? Com a missão fora os que eu consigo aqui, luteando e tudo mais Por algum motivo não tá comprando Ae, comprou, tá bem lento, né guys? Mas enfim Ae, galera, consegui comprar, tá? Tá muito logado Mas enfim, aqui então, ó Já vou conseguir mudar um pouquinho a arma Beleza E essa aqui eu também vou tá conseguindo Então meu ult tava muito ruim E agora eu já tô com o ult mais ou menos, beleza? E tipo, se eu tivesse uma dose improvisada verde Eu ia conseguir uma dose primal azul já, entendeu? Então saiba usar esse negócio de crafting Que você vai ter uma vantagem imensa, cara Fora que aqui fora eu sempre costumo ter uns dinos Alguns animais, tá ligado? E você consegue aí Tá conseguindo os ossos dele Então a primeira dica que eu dou Use e abuse de crafting itens Que é tipo a pesca desta season, beleza? Galera, e a segunda dica Eu vou tá mostrando aqui pra vocês O que que vocês devem tá levando Nessa temporada de armas, beleza? Começando pela R Beleza? A R é claro Uma das melhores a R É uma Scar Mas entre uma M4 e um rifle primal Eu prefiro o rifle primal E tipo, vamos descartar a R Porque tá bem difícil de achar O rifle primal é a segunda melhor a R, tá ligado? Dessa temporada que chegou É uma R muito forte mesmo, beleza? Tá acertando muito tiro E dá um dano bem agradável, tá ligado? É muito fácil de dar headshot com ela Mas fácil de descartar, na sua verdade E você consegue dar um dano imenso Então, tipo assim Essa arma aqui, ela é muito boa Eu recomendo muito vocês levarem Ela é boa desde esplomar pra perto Até, né? E por, assim, ó Dar de longe, né? Que é o mais ideal Então, rifle primal aqui Eu recomendo demais vocês estarem levando aí, beleza? Não importa se é azul Se é roxo A cor é muito bom Na minha opinião Uma das melhores A R do game, tá ligado? Do game, de verdade Eu acho muito forte mesmo E aqui agora eu quero mostrar A doze primal Guys, eu vou ser bem sincero Entre esplaz e doze primal Eu sempre levo a doze primal A esplaz também é muito boa Se você prefere Se você acerta muito tiro com a esplaz Talvez a esplaz seja a melhor Pro edge game, beleza? Porque essa aqui Querendo ou não, mano A esplaz dá muito mais dano Porém, essa doze aqui É a doze que eu mais sei usar, tá ligado? Falaram que ela tá nerfada, guys Mas não acho que ela está ruim Ela só foi um pouquinho piorada Mas na minha opinião Ela ainda tá muito forte Então não descartem essa doze Não liguem o fence pra essa doze Que mesmo assim Ainda é uma doze muito boa Ela, a mythica, ainda tá muito OP Ela sim, tá muito OP Como eu disse Pra edge game Eu acho bom essa Mas pra edge game Talvez realmente A spaz seja a melhor Também, sei lá Se tiver uma mythica Contra uma spaz roxa Eu recomendo você levar a mythica Mas enfim, né? Então isso que eu queria dar dica pra vocês É de game Tenta levar mais spaz Mas a espingarda primal Não ignorem Também é uma doze muito boa Davi, e SMG? Qual você indica? Vou ser bem sincero com vocês, guys Eu não tô levando muito SMG, beleza? Porque, ó Se eu tiver com o ulti assim, por exemplo Eu vou tá usando essa arma aqui E obviamente eu vou tá usando Essa arma aqui Que tá melhor pra espamar, tá ligado? Porque ela é de uma raridade maior Então eu gosto de espamar de AR Então pra mim Não tá sendo muito necessário SMG, tá ligado? Mas eu acho que essa SMG aqui também A primal seria a melhor, tá ligado? Ou a P90 Pensando bem, guys Eu acho que a P90 é melhor do que a primal, tá? Então eu acho que se você quiser levar uma SMG Leva a P90 Mas eu recomendo no lugar você levar É um arco e flash Explosivo Algo do tipo, tá ligado? E de cura, Davi De cura agora, tá, guys? Eu acho que esse loot aqui tá ideal Põe um arco aqui, qualquer coisa Um revólver Alguma arma mais pra longuíssima distância E de cura Curas que eu recomendo Carne tá sendo muito bom, beleza? Mas não adianta levar só uma carne, ok? Porque dá 15 de vida Então acredito que se você tiver até umas 3 carnes Compensa você levar essa cura Porque é fácil de achar e cura rápido E também se você não achar carne E não curtir muito carne Eu recomendo o repolho, tá? Repolho é muito bom Porque dá pra você levar um monte, tá? Óbvio se for daquelas hortas Porque se for 2 não compensa Mas de curas carne e repolho Essas curas rápidas Eu acho que são as melhores E ainda, né, de shield Eu recomendo o shieldinho E é óbvio o peixe guupe, né, mano? Que dá shield Mas acredito que não é tão Tipo, fácil achar o peixe guupe Então a melhor cura de shield aí Pra mim é o shieldinho, tá? Melhor do que o gordo Também há situações, né, galera? Às vezes, tipo assim Você tem um peixe guupe E uma carne Então você tem que analisar Quantos skills você tem, beleza? Isso aqui eu não posso muito dizer Por vocês Vocês mesmos que tem que analisar Mas essa aí, né São as curas que eu mais gosto de levar, beleza? Cura rápida Sempre foca em curas rápidas, beleza? Esse aí é o útil que eu gosto E agora vamos aqui pra última dica Galera, já falaram isso, tá ligado? Eu já ouvi também Muita gente falando Tem um drop fixo Mas, cara, eu não ligava Quando eu via Que falavam disso Eu nem, tipo, ligava Drop fixo Mas, cara, quase que eu caí aqui da minha cadeira Foi mal, guys Mas sim, guys Drop fixo é muito bom Não só um drop, mas uma rotação Então, vamos lá Meu drop aqui, por exemplo Por quê? Eu vou estar sabendo todas as estratégias Mas se eu cair aqui uma vez Uma vez em cada local do mapa Eu não vou saber nada das estratégias do local Então, tipo assim Vamos supor que tá muito longe do seu drop Você pode dropar em outro local Mas não faça isso sempre, tá ligado? E vamos supor que seu drop é aqui Onde eu dropo Você tem que ter uma Um local pra fugir Caso caia muito cara Melhor do que você com uma arma, ok? E você não querer enfrentar algo do tipo Então, você vai ter que ver aí Um local pra você fugir Então, por exemplo O meu drop é aqui E vamos dizer Se eu precisar fugir Eu venho pro oposto, beleza? E se eu precisar fugir do posto Que tem uma chance Eu sei que pode cair cara no posto também Melhor do que eu Eu caio por aqui, beleza? Nunca caia mal aqui Porque aqui tem um baubanker, beleza? E pode vir um cara, sei lá Com espaço Então, escolha um drop, beleza? Veja, tipo Algum local que tenha algo bom Tem um site Que eu acho que é o fortnite.gg Lá Você consegue ver tudo que tem no drop Então, veja um drop que tenha osso NPC Veja um drop muito bom aí, tá? Pesquisa e estuda seu drop E um local aí pra fugir também Davi, que drops você recomenda? Galera Eu quero pegar 18 Então, eu tô jogando safe Então, drops que eu recomendaria, cara De verdade É o meu drop Este local aqui também Eu tava caindo Eu consegui ganhar ainda muito ponto Era aqui, ó Beleza? Não sei se ele ainda tá muito OP Porque o que era OP dele é a pesca E pesca não tá muito forte nessa season E aqui também Um local muito bom, né? Que vocês conhecem É aqui A antiga casa lá do John Mick, né? Então Mas, tipo Procura Pesquisa, tá ligado? Não Faça um negócio bem boado aí Pra você não tá passando sufoco Beleza? Então é isso, guys Eu falo esses drops aqui Mas tenta procurar um drop Que tenha osso também, tá? Algo do tipo E é isso Também Procura o local pra fugir Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha E essas são as três dicas Que me ajudaram aí Tão me ajudando A subir pontos Beleza?